Música Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E mano, tamo aqui caindo em Crambel e cara, vamos cair aqui nesse carro da polícia Já tô vendo um carro da polícia aqui, vamos ver se a gente consegue pegar esse carro da polícia E mano, se você já chegou até aqui, pausa o vídeo aí e já vai deixando aquele like maroto Porque já sabe né mano, o youtube só manda vídeo para quem deixa like mano Então se você não quer perder nenhum vídeo do canal, não esquece de deixar o like aí mano Vou pegar aqui uma arma mano, deixa eu pegar uma arma e já vou ruxar nesse cara Beleza Já vou ruxar nele porque já sabe né véi, kill tá difícil Então vamos pra cima dele mano, já tô vendo ele ali Tá de 12 mano IDR também Meu Deus cara Matei Mano, eu não aguento velho, eu tenho uma mania de ver os cara de 12 e continuar indo pra cima Velho do céu Eu sempre me ferro com isso, dessa vez deu bom velho Mas eu sempre me ferro com isso Opa, tô escutando muitos tiros aí Vamos ver se a gente acha um helmet Só fez eu falar mano Vamos ver se a gente consegue uma vitória hoje né guys Pra continuar a nossa série aí Em busca do royalties mano Tamo pertinho já, tamo no master E eu quero muito terminar logo essa série Porque eu quero gravar outro jogo mano Quero gravar Fortnite cara, tô muito viciado em Fortnite Embora eu seja bem ruim lá naquele jogo Ainda não peguei a malícia dele, tá ligado Mas eu tô muito viciado mano Tô triste demais com o H1Z1 Porque, tanto pelo recoil como pelas granadas Os caras tão andando com muita granada velho Isso tá atrapalhando demais a gameplay É choro, tá ligado Não vou admitir não É choro da minha parte Mas fazer o que? Tá no jogo é pra usar né mano Cabe a mim continuar jogando ou não Então eu vou tentar ao máximo chegar logo no royalties Pra pelo menos terminar essa série pra vocês E gravar Fortnite mano A galera me pediu Eu já trouxe um vídeo de Fortnite Não foi o esperado né mano Teve poucas likes Teve poucas views Mas, também foi um vídeo meio Jogando com o pessoal aí Eu quero jogar solo, entendeu Quero dialogar assim como eu dialogo no H1Z1 Que aí eu posso conquistar mais gente mano O Fortnite é um jogo que tá em alta Isso vai ajudar bastante velho Opa, tô vendo um carro da polícia vindo na minha direção Aí tomou Tomou, tomou Ui Mano, eu pulei sem arma na mão velho A sorte que o cara errou o tiro em mim Mas eu fui pra cima dele sem arma velho Eles não façam isso em casa Pelo amor de Deus cara Acho que passou algum carro por algum lugar aí velho Acho que foi aqui por cima mano Vamos ver se a gente consegue Opa, peraí Tomando tiro não sei da onde mano Já vi o carinha Tá atrás do carro quebrado ali ó Vou tentar chegar mais perto mano Porque assim eu não consigo ver nada velho Outra coisa né velho Peraí Opa, tomou muito tiro velho Vou roxar nele Tá rilando Boa GG Mano, outra coisa que tá acontecendo é que Depois dessas últimas atualizações Desde o combate update mano Eu não consigo mais ver os caras velho Antes eu vi os carinha todo pretinho Oi mano Posso pegar esse negócio aí? Pode velho Cara, como que meu tiro não pega velho? Não é possível velho Normal cara Já passei muito por isso velho A minha mira em cima dos caras E meu tiro não pega mano Vou pegar esse outro carro da polícia aqui Que esse daqui já tá ruim velho Vou pegar ele aqui que tá mais novinho né Eu apanho essa botinha que eu deixei passar Ai mano, como eu tava dizendo pra vocês Eu tô com muita dificuldade em enxergar os caras velho Opa Carro aqui Eu não acerto bala velho Ai Já tem um cara aqui nas costas Você não pode dar um vacilo Opa Opa Aí filho Aí tomou O problema dos caras é que os caras ficam atrás do carro Tá ligado? E ficam numa posição só Não se agacham Não mudam de lado Aí filho É só botar a mira certinha no cara E sair dando tiro Que vai pegar Olha o que aconteceu com esse cara aí Ele ficou só em nenhum lugar Só com a cabecinha do lado de fora Antigamente mano Quem jogou antes sabe Que quando você via um cara assim muito longe Ele ficava preto, tá ligado? Tipo um vulto mesmo Mas dava pra enxergar o cara Hoje em dia o cara já não fica mais preto mano As vezes se mistura até com o ambiente velho Ele passa por uma parede cinza assim Você já não vê mais o cara Pelo menos aqui Não sei se é o meu monitor que é ruim Meu monitor é antigão mano 1.366 por 7,68 Aí eu tenho muita dificuldade Tudo isso vai juntando velho Eu espero muito que A próxima season A gente já saiu de lá de Cranberry com 4 kills Mano, isso é bom Isso é ótimo na verdade Vamos agora com essa kill aí fora do Do mapa velho Eita, eita Nossa velho Olha isso cara Achei o mito da MP7 mano Nossa, não pega velho Jesus cara O cara simplesmente acabou com o meu carro mano É triste velho Nossa, ele continua atirando no meu carro mano O que é isso velho Vou esperar ele sair aqui Só de raiva O cara é destruidor de carro Meu irmão Olha ele lá Tomou 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 E quase que eu ainda morro pra ele velho Pense velho Como eu fico com raiva dessas coisas O cara dá umas rajadas no carro Acabou E a próxima season Parece que a Magno vai voltar a ser o que era Aí você vai ver os BR com o Magno de novo Só quebrando o carro Mano, a minha salvação vai ser eu achar um carro nesse poço Mas é uma coisa meio que impossível Né velho Porque nessa altura do campeonato 34 caras vivos Não tem como ter carro ali ainda É possível nem ter cara Opa, tô tomando tiro E é de lado oposto velho Já vi Tá ali no quadradinho Olha lá como ele vai Acertei Acertei Vou ruxar nele Vou jogar uma pokebola nele mano Jogar uma pokebola nele pra ver se eu capturo esse pokémon Vai pokebola Nossa velho Pou pouco mano Eu botei na frente do muro Matei cinzinha mano Coitado velho E tem um carro aqui ó Mano, as vezes eu penso que o jogo Faz questão que eu ganho velho Sério mesmo Porque Trinta caras vivos Tem um cinzinho aqui Que nem pegou chave do carro mano E tem um carro esperando É porque o jogo Tá ajudando Deixa eu pegar essa gasolina aqui Acho que eu tenho um pacto com a The Break velho Se eu conseguir ganhar essa partida aí é porque eu vou acreditar que eu tenho um pacto com a The Break velho Parece que as coisas vai acontecendo pra você ganhar tá ligado Opa Opa Tem carro aqui Vamos atrás dele Nossa não pega velho Meu Deus Mano o cara veio me ruxar de pistola velho Como assim cara Acho que o coitado tava fazendo missão mano Não é possível velho Mas fez muito errado mano Deixa eu dar uma dica pra você que tem missão de pistola pra fazer velho Faz como eu Eu pego um AK E pego uma pistola tá ligado Quando eu vejo o cara assim de longe Eu tento dar pelo menos 3 tiros de AK nele mano Eu dando 3 tiros de AK nele ele fica com 10 de vida mano 10 Você só pega a pistola e finaliza É facinho de você completar a missão de matar 10 caras de pistola mano Agora você já ir Ruxar num cara full life Só de pistola você Vou dizer pra você que vai ser difícil viu Essa pistola não tem dano nenhum mano A M9 tinha mas foi retirada do game velho A M9 tinha só 7 balas Mas em contrapartida mano Ela tinha muito dano Deixa eu parar aqui pra lutear Porque eu preciso fazer um colete mano Deixa eu ver se eu acho pelo menos uma military aqui Ou uma botinha pra rasgar né velho Porque jogar sem colete é osso mano Não tem velho Opa Olha só Quando eu digo que esse jogo tem pacto comigo mano Eu até achei a botinha aqui também Mas aí eu ia precisar de duas botinhas mano Quando eu digo que esse jogo tem pacto comigo O cara me deu O jogo me deu um carro Onde não havia mais esperanças O jogo me deu um carro Aí agora me dá um colete mano Eu tenho que aproveitar essa partida velho 14 caras vivos mano A gente já tem 7 kills Precisamos de 5 kills pra fechar 12 mano Porque agora como a gente já tá mestre velho A gente vai ter que ir substituindo as partidas que eu ganhei com 10 kills Opa Tirei print aqui sem querer mano Não sei porquê Será que ainda tem cara nesse aeroporto? Eu duvido muito velho Mas eu não duvido mais de nada desse game Sério Tá tudo acontecendo mano Então vamos Optir a de break pra ganhar essa partida Vai que ela Opa escutei algum tiro aqui velho Tiro não Explosão E agora um tiro velho Deixa eu ver se eu acho Algum cara por aqui velho Olha lá Correndo Não mano O cara roubou minha kill velho Desgraça velho Tomou Tomou Vai queimar agora no inferno Eu reclamo de molotov Agora eu vou começar a usar molotov e granada doidado Vai queimar no Olha Dropou Tá nervoso Quando dropa assim é porque tá nervoso Ainda conseguiu me queimar velho Isso é uma desgrita velho Mano não sei se vocês já perceberam Que toda vez que eu tô jogando aqui a noite Passa o vigia velho É delay né Quase todos os vídeos saem a coisa dele mano A minha maior O meu maior índice de vitória de partidas É a noite velho Não sei porquê Não consigo ganhar de dia mano Também eu jogo pouco de dia velho Porque de dia demora demais pra fechar kill E mano A noite não Você vai morrendo E vai startando Tô com oito kills aqui Opa tem um carro da polícia ali Já vamos rushar nele né Ah mas aí você dropou errado demais meu jovem Sinto muito Vai queimar no fogo do inferno agora Dropou errado Dropou muito errado Opa Tô tomando tiro de sniper Socorro meu Deus Socorro Cadê velho De onde é Tô vendo O carro da polícia aqui Meu Deus Deus Meu Deus A gente tem que apegar as forças divinas né mano Ah Jesus Ah não velho Fiquei cego Eu acho que ele também Ficou cego Ai Ai Não morre velho Meu Deus Olha o nome do cara velho I love nexus fps mano Valeu mano Valeu mano Não sabe ele que eu sou o nexus velho Eu tô com outro nick aqui galera É porque a galera Me dá muito rage as vezes Tem uns que Que acompanha o canal Que até diz E aí nexus GG Opa tem bala de sniper Cadê a sniper dele mano O cara vai acabar explodindo meu carro Ele deve ter dropado a sniper em algum lugar velho Deixa eu ir ali no carro dele Vai pra ver Achei Agora você vai tomar Filho Quebrou meu carro Bota a cara agora Bota a cara no sol Você vai muito tomar velho Nossa velho Mas também essa sniper Eu vou falar pra você Que demora pra abrir esse scope velho Meu Deus cara Deixa eu pegar esse carro aqui Porque esse meu já tá muito ruim velho Cadê ele Bota a cara agora filhão Não bota né Tem medo né Cinco caras vivos mano Na verdade quatro né Cinco comigo Se eu matar esses quatro Eu fecho com quatorze Vai ser ótimo Mas em tese eu prefiro Eu preciso matar só dois mano É pra fechar Os doze Se eu matar o cara dessa casa E conseguir ir pra final É certeza que eu Que eu fechar as doze kills Se eu ganhar óbvio né velho Deixa eu dar uma voltinha por aqui mano Porque pode ser que tenha algum cara Atravessando o rio né Que eu ia ficar muito feliz Se tivesse de break Mas como não tem Eu vou lá camperar Até esse cara sair dessa casa Deixa eu destruir o carro dele aqui mano Destruir o carro dele Porque aí ele também não vai sair mais Não vai ter a chance dele E sair de casa mano Vai ser logo assim agora Vou chegar ali perto Vou dar um monte de tiro de AR Olho por olho Dente por dente Você quebrou meu carro Eu vou quebrar o seu E você vai ficar preso Aí dentro dessa casa O cara parece que tá jogando pub mano Escondido dentro de casa mano Mas é estratégia né mano Ai 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 Jesus do céu Ah vai tomar velho Ah vai tomar Bota sua carinha aí Fica paradinho Meu Deus 11 kills guys E o guys já vai abrir mano Vou ter que ir pra safe Vou procurar os caras mano agora Jogar um pouco mais safe Só tem 3 caras vivos E olha meu ping como vai Ai Jesus Deixa eu atravessar o rio Porque eu acho que por aqui não tem mais Poxa Só tem eu e mais dois agora velho Eu tô vendo um airdrop ali Com certeza deve ter cara ali velho Deixa eu só dar uma voltinha por aqui Pra pegar um pixel bom velho Não tem ninguém lá Pode tá escondido nessas árvores né Opa tem um carro aqui Opa tem cara Cara Não bota a cara mano Opa Mas os caras é muito Zé granada né velho Nunca vi mano Olha isso Já foram dois Vamos contar Quantas ele vai gastar em mim velho Bota a cara Ó mais uma 3 2 molotov e 1 granada Deixa eu só pegar o pixel dele aqui Ai Ah mano 4 velho Meu Deus Cara Bota a cara Vá Bota a cara Isso vai Bota a cara São Pedro Bota a cara Meu Deus Cara Zé bombinha Zé bombinha não tem vez Por isso que eu tô desanimando desse game velho Meu Deus Já morri muito Mano já era pra mim Tá a roll é alto Já guys Já perdi muita partida assim Por causa de granada mano Vamos achar o último cara agora Pra gente ver se a gente consegue a vitória Com 13 kills mano Opa eu acho que eu vi uma perninha ali Certeza que eu tinha visto essa perninha mano Pega uma distanciazinha dele aqui Ver se eu consigo trocar de sniper né Bota a cara Ai ficou fácil meu parceiro Infelizmente você botou a carinha muito devagar A sniper tá com uma fiada né A gente fechou as 13 kills Beleza então Então é isso guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esquece Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Clica no sininho aí pra ativar as notificações E mano Se você conhece algum amigo Quer indicar algum jogo Comenta aqui no vídeo mano Aqui nos comentários Que jogo você quer Alguma coisa do tipo Dá sugestões aí pro canal mano Eu vou tá sempre atendendo vocês E é nóis Muito obrigado a todos Valeu mano Falou e fui